Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Caçadores de Diversão, em especial aqui é o DivertCast. Hoje a gente tá aqui numa sala nova, né? Sala metal. Sim. Acredito que zeramos todas as salas, conseguimos gravar em todas as salas do complexo. Criei em novas salas. É, não, mas essa sala aqui é muito boa, cara. Essa sala é sensacional. Tem uns detalhes aqui muito bacana que vocês não estão vendo. Mas enfim, sejam bem-vindos ao canal, em especial aqui é o DivertCast. Hoje a gente vai falar sobre parques aquáticos. É um tema que a galera até comenta bastante. O Brasil é bem forte nesse segmento. Então chegou a hora de falar deles. Uma pequena amostra, né? Falar, o Everton tem medo. A gente vai respeitar a opinião dele. E assim vamos seguindo. Mas aí antes tem um recadinho da Karine. É isso aí, galera. Dá like nesse vídeo se você gostar. Comenta aqui embaixo as suas impressões. Comenta o que você acha, né? Dos parques aquáticos aqui do Brasil. E não se esqueça também que a gente está em todas as plataformas de áudio. E se inscreva aqui no canal também. É. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Danilo. Né? Estamos aqui com a Karine hoje. O Everton de volta. E aí, pessoal? Voltei no estúdio. Depois de dois episódios, estou de volta. E ele não faz parte do time Caçadores, mas está aqui como nosso amigo. Desde o primeiro episódio, ele chora pra estar fazendo parte um dia. Aí ele me chama, me chama, me chama. E hoje chamamos ele. Está aqui o Gustavo. Esse bebê delícia antério. Bem-vindo, Gustavo. Estamos aqui com o Gustavo antério. Aê, pessoal. Eu olho pra essa câmera? Isso. Tudo bem, pessoal? Navegante de primeira viagem. Eu te ensino, relaxa. Eu acompanho. Ele ainda está um pouquinho nervoso, normal. É, eu acompanho os Caçadores. Com medo de estar do meu lado. Desde o primeiro episódio, eu assisto. Você está nervoso? Ah, um pouco. Um pouquinho, né? Não é mais medo de gravar do meu lado aqui, depois que a câmera virar, cortar. É, eu estou meio tenso. Já passa e relaxa. Cara, agora uma coisa. Sempre quando a gente tem alguém novo aqui, é que é assim. Hoje a gente vai falar de parques aquáticos e tal. Mas sempre tem aquela pergunta, né? Quem é Gustavo? Quem é a pessoa? E aí, quem é Gustavo antério? Assim, de uma maneira bem resumida. Moço, que difícil, hein, velho? Por essa ele não esperava. Não esperava. Entrevista? Gustavo? Não, é só para falar, tipo assim, você não caiu de paraquedas aqui. A gente já se conhece há bastante tempo. É, faz quantos anos já, Danilo, que a gente... Ah, desde 2005, 6, sei lá. 2005, né? Da época do Urkut. Desde a comunidade, né? Do Play Center. 17 anos. Então, é tudo vinculado a parques, né? Na verdade, a gente se conhecendo nesse mundo do parques. Desde a época de cortesias do marketing do Danilo. E a gente foi levando isso para todos os ramos, né? Do parque. Todos os parques, tipos de parques, né? Seja atrações de terror, eventos. E tamo aí. Resumindo, o Gustavo fazia parte do clubinho do Danilo, né? Que eu não fiz e a Ká também não fez, só para ressaltar. Não, como assim? O seu clubinho de igrejas. Não, mas eu não tinha clubinha nenhum. Eu sempre fui de todas as tribos. E voltamos à polêmica do clubinho. Eu sempre conversei com todo mundo. Tipo, tinha... A gente sempre conversou lá que, tipo assim, tinha a galera da Yara. Que era a Yara, a Cauã. Tinha aquele Hugo. Aí tinha a turma do Denis, do Caio, do Felipe. Aí tinha eu e o Luciano. É, tinha as pequenas turmas. As panelinhas, as panelinhas lá, né? O Márcio que vai gostar, que ele falava assim, Ah, não aguento mais ouvir das histórias do Orkut. Demorou um pouquinho, mas a gente voltou no assunto. Não tem como falar. Não tem como. Quanto ano você está hoje? 28. 28? Caraca, você começou o quê? Com 12, 13 lá? 15. Meu Deus. Quando eu comecei a frequentar sozinho, foi com 15 anos. É? Naquela época das promoções lá da comunidade lá. Eu fiz Play Verão. Primeiro que eu comecei a frequentar a Ford. Quando? Que ano foi? 2000 e... 2007? 2007. Caramba, meu. Foi. Nossa, faz muito... Só isso daí já faz 15 anos, já. Faz 15 anos? E aí... É, muita história. Não, e é muito doido, né, cara? Você vê quando... Quando hoje as pessoas perguntam, né? Quem são os amigos... É... O que que tá escrito aí? Eu e a Ká? Eu e a Ká fizemos parte do clubinho do Danilo. Não, meu. A gente já falou sobre isso. A Karine era mó Maria Monstro. Ela não ligava pra mim. Ah, era nada. Você que não ligava pra mim. Eu já contei essa história, tá? Ela não ligava pra mim. Entendeu? Me ignorou. E... E é engraçado você ver hoje que... Ô! É, eu não pago aplicativo, gente. Desculpa. É você ver... Você vê que hoje em dia... Cara, tipo, 80% dos meus amigos são... São nesse mundo de parque, né? Pra você também... Tipo, você tem amigo do trabalho e tal. Mas é... Gira muito em torno disso. Gira muito, sim. Que doideira, né? E hoje você tá no Hopi, né? Hoje estou no Hopi Hari. Um projeto... Fala pra galera o que você faz lá. Então, nós... Eu olho pra cá? Eu olho pra vocês? Não, pode falar pra gente. Você olha pra quem quiser. Eu não me sinto à vontade olhando pra câmera. Então não precisa olhar. Não, mas é uma conversa. Você pode olhar pra gente. É, então. Hoje nós estamos... Desde 2018 no parque, no Hopi Hari, né? Fazendo a maquiagem. A gente trouxe do Playcenter pro... Pro Hopi Hari. E hoje, eu e o Denis, né? A gente levou a maquiagem lá pro parque. Hoje a gente tá com uma equipe, né? De seis pessoas. Mas isso vem desde o... Desde o Castelo dos Horrores. Playcenter, Indiana, Monstro. Ó, a cara também conhece bastante aí. Não sei se você... Você era Maria Monstro mesmo? Não! Não era. Tinha galera que gostava dos baixos. Os vampiros lá do André Vianco, ó. Era um inferno. Ah, que mentiroso, Danilo. Tá explicado porque a cara foi todos os dias. De a noite maldita. Tá vendo? Nem é. Pois é. Bom, hoje a gente... Ela só não fez faixa pro Nildo. De ré. Depois foi. É, bom. Mas é desde essa época que a gente trouxe o terror. Nós sempre gostamos do terror, né? Na verdade. A gente trouxe pro parque e hoje estamos aí com um produto legal lá no parque. É, a gente falou da DC no outro episódio aí, né? Que a gente gravou e teve gente que até perguntou assim, pô, vocês falaram porque era parceria e tal. Não, a gente acredita em tudo aquilo mesmo. O trabalho de vocês é fantástico. A gente vê do jeito que a galera fica. Todos os dias é super divertido estar ali na fila, ver ali a galera, entendeu? Eu zoar, falar do negócio do sangue de cabra. E aí o pior é que o Gustavo, ele já entra na onda e ele fala assim, se alérgica a sangue de animal, aí a menina já fica com o maior cara. Aí ele fala que é do cemitério de Jundiaí. Certo. A gente cria umas loucuras lá. Mas a experiência pra todos é, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Ali no parque. Então, cada atendimento ali é uma... Não, é uma coisa que é assim, a gente já se conhece há bastante tempo. E esses dias eu perguntei assim, cara, como é que você caiu nessa de fazer maquiagem do terror? Porque o Gustavo, pra quem não sabe, ele é fotógrafo, né? Tem o trabalho dele fora. E quer dizer, trabalha como designer gráfico numa empresa. Tem o negócio de fotografia. Parte de fotografia. E aí eu falei, cara, da onde que você saiu de fazer maquiagem, porra? Tipo, é muito nada a ver. E aí você fez o curso lá, não foi? Eu fiz o curso com o Edson, né? Que é o que criou a massa, que a gente usa no parque hoje, que é a Slug. O Edson é da Slug. Ele é o criador da massa. Ele deixou o império da massa. Mas, infelizmente, ele faleceu faz três anos. É mesmo? É. Mas a gente seguiu, né? Tem hoje a Mark e a gente sempre gostou do terror também, né? E quando o Denis falou, vamos fazer? Eu falei, vamos. E aí, tamo aí. E deu certo, né? Deu super certo. Começou só nós dois lá na Pauleira. Cachezinho, assim, no final do dia, em dinheiro. No meu Instagram, lá, tem um vídeo fazendo uma maquiagem nele. Fazendo maquiagem nele com facão. Aquele vídeo lá. Sim, é verdade. Até hoje tem gente que curte aquele vídeo lá. Que merda. Mas, enfim. Tenho nada a comentar. Hoje, então, assim, hoje a gente tá aqui pra falar de parques aquáticos, né? O Brasil é referência. A gente, quando visita fora, o pessoal fala, pô, você visitou tal parque? Fala, meu, quando a gente foi lá pra Europa, a gente não quis ir em nenhum parque desse tipo. E tinha, né? Tinha parque que tinha parque aquático e a gente não... Isso era um ponto que eu ia comentar na minha Eurotrip de parques. Lá em 2019, faz tempo, eu preciso viajar de novo. Eu passei por dois... Foram dois parques? Dois parques que têm integrado um parque aquático. Aqui na Argentina, o La Costa também tem integrado um parque aquático. Lá na Europa foi o Warner Madrid, que você consegue ir do parque seco pro parque molhado. Você tem que secar, tem algumas medidas de segurança. E no Alibi Bélgica também. Você também tem o complexo aquático que se integra com o complexo seco e você consegue ir de um pro outro. Eu não sei vocês, mas sei lá, eu acho esse esquema muito estranho, assim. Ter um parque, dois parques juntos, assim. É que aqui no Brasil não tem. É difícil você ir em um dia, não tem como fazer isso, né? Eu acho bem... Eu acho muito doido. A gente trazendo aqui pro nosso contexto, seria ao mesmo tempo se eu falasse assim. No mesmo dia eu vou curtir o At Wild e o Hopi Hari. Então não dá. Não tem coisa. Tipo, a gente às vezes vai no At e depois no Hopi, mas assim, já é final da tarde. Por exemplo, pra curtir uma hora do horror, vai. É que assim, eu acho que no Warner Madrid ele é como se fosse uma área. Não é que ele é um parque, ele é do tamanho do 1 At and Wild, por exemplo? Ele é grande. É grande? Ele é grande. Eu não cheguei a entrar. Eu não entrei. Porque, como o Danilo adiantou, eu não sou adepto ao parque aquático. Eu vou explicar depois o porquê. Ele é grande. E logo ali na entrada, na saídinha meio que do lado, na esquerda da área da Liga da Justiça, tem a entrada pro parque aquático. E ele tem uma entrada só dele do outro lado também. Então ele não é só uma área em si, ele é como se considerar um parque aquático. É que nem quando eu fui no Della Costa em 2009, a área estava sendo construída ainda, né? O parque aquático deles lá. Mas aí, eu acho que ali ainda, beleza, é uma área que faz muito calor. Eu peguei ele funcionando já. Eu peguei ele funcionando. No Della Costa? No Della Costa. É, eles ainda estavam construindo lá. Mas também não iria, porque assim, é que nem o que a gente tá falando. Eu acho que o Brasil, ele é tão bem representado nessa parte que a gente deixa pra visitar aqui e não gastar tempo com esse tipo de coisa quando visita parque fora, né? E aí, quando a gente foi pro Fantasilândia, tem uma atração de água no meio lá do parque. Esse no Chile? No Chile. A gente foi, meu, vestido e tava meio frio, a gente de blusa de frio, capuz e o brinquedo lá como se fosse um toboágua mesmo, cara. Não é assim, ah, é um rio bravo. Não, é um toboágua de parque aquático normal no meio do parque, de cair em piscina. E você fala, cara, é muito perdido, cara. Do nada, numa lanchonete, tem um toboágua lá e você vai. Tipo, não é um rio bravo. É tipo um RCT, né? Vamos colocar um toboágua no meio do parque. É, tava sobrando dinheiro, o cara falou, mano... E uma coisa engraçada, porque a gente tá falando da separação entre parque aquático e parque aquático de água e parque seco com uma divisão. Só que eu não lembro onde foi que eu vi, mas tem um parque sendo construído que ele é a mistura dos dois realmente parecido com o do Chile. Que no meio você vai ter a atração aquática, que você vai ter a atração seca e ele não tem essa divisão. Então vai ser tudo junto e misturado. Porque, por exemplo, a atração seca geralmente não deixam andar você molhado. Não andar molhado, né? Não andar molhado, é... É muito estranho. E a segurança, tipo... Só se a atração for adaptada pra pessoa poder sentar pelo menos úmida, vai, digamos assim. Não pingando, mas úmida. É, mas você vê, cara, que nem a gente tava esses dias no Hopi Hari, tava chovendo bastante no domingo. Catapu rodando normal na garoa, numa garoa mais forte. É, Montezum também, entendeu? É, não se esqueça que a gente tem um vídeo falando sobre o Hopi Hari na chuva. Sim. E não é só porque tá chovendo que vai parar as atrações. Tem alguns critérios, então... Danilo vai colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Assistam lá. Sim. Porque muita gente acaba pegando... Ah, tá com previsão de chuva, não vou. Às vezes você se diverte bem mais do que em dia de sol muito quente. Quando você vê o Hopi Hari, ele lançou um videozinho lá, um Heels, falando, né, pô, tá chovendo e mostrou as atrações, entendeu? Funcionando. É, claro que assim, tem as limitações lá no vídeo, a gente acaba falando, né? Não pode entrar no cinema lá molhado. Tem uma série de coisas, o bate-bate também, na questão da corrente alternada no chão, entendeu? E... Mas deve ser muito doido, né? Você vai na montanha-russa, tem um toboágua, aí você vê pessoas de biquíni no meio da fila da montanha. Mas Jiritzung é na Montezum? É, tipo... É, tipo... Na Montezum já teve aquela matéria do Fantástico, do teste do Sutiã, que botou um monte de modelo lá. E aí bota todo mundo andar. Ô, falando nisso, falando nisso, não tem nada a ver, mas o Everton, ele trouxe aqui um óculos, ó. Se você quiser ser um colaborador aqui do... Não vai caber na minha cabeça. Claro que vai. Claro que vai. Nossa. Olha lá, ó. Ó. Ficou bonita? Ficou. Não sei se vocês estão vendo, tá escrito faz o Pix, quem quiser ajudar. O tamanho é elegância, né? Olha, você vê, ó. O novo equipamento do DJ Ceará, né? É. Ai, que onda. A questão é faz o Pix, se você quiser apoiar aqui o projeto, tem na descrição aí, tá? Tem como você participar aí, certo? Tem a lojinha também, caçadoresdediversão.com.br loja, vê lá algum produto lá. Tem algum produto com a sua cara? Tem. Esse foi o Momento Merchan. É que eu vi o óculos aqui. Era só pra falar. E agora, falando dos parques aqui do Brasil, né? Vamos falar qual o seu favorito, Everton? Não, é que eu acho assim. Não, mas você deve ter algum que você gosta. Não, é assim. Antes do Everton falar, porque assim, é meio polêmico que a gente falou, não, o Everton vai estar lá no dia de falar do parque aquático. Ele, mas eu não gosto. Eu falei, mas é bom ter um contraponto, entendeu? Porque às vezes a gente só fala que, ah, é legal, ah, é gostoso e tal, mas tem as pessoas que não gostam. Quando a gente estava num outro veículo de comunicação, a gente fazia os encontros e pra gente sempre foi muito difícil levar a galera pra parque aquático. Eu ia falar disso. Então, assim, tinha um encontro no Hopi Hari, dava 200 pessoas. Um encontro no Item Wild pra inauguração do Rally, era 30. O dia do Vortex, sei lá, 40. Era uma coisa muito difícil e ainda é difícil pra gente levar um pessoal pra parque aquático porque aí o cara fala assim, ah, eu tô gordo, ah, eu tô magro demais, ah, eu tenho mancha, ah, eu sou muito branco, ah, eu tô com não sei o quê, meu pé, meu braço, sei lá, entendeu? E a gente respeita, mas a gente percebe que tem essa barreira, né? É, tem uma barreira, resistência e de autoaceitação, né? Parque aquático, todo mundo acaba mirando e percebendo como se fosse um lugar ali de gente bonita com corpo esbeldo e tudo mais, entendeu? O fato de eu gostar de parque aquático não é esse, não é esse. Não é esse, é não gostar. Não, sim, eu sei que não é. Não é esse, eu vou contar, vou abrir um pouco, vou abrir meu coração. Vou abrir meu coração, tá, Gustavo? Eu sempre sonho que eu morro afogado. Sempre sonhei que eu morro afogado. Então, pra eu entrar em piscina, mesmo se eu fizer de sítio, se eu perceber que ela não me dá pé, eu não entro. Não entro. Eu ainda já tentei vencer esse medo, trato isso em terapia, atento pelo menos. Em Isla San Andrés eu fiz mergulho. Eu tentei fazer mergulho de 10 metros. Fiz o curso, o batismo, tudo bonitinho. Isla San Andrés, na Colômbia. Que chato, né? Já é um negocinho ali no Caribe, já. A gente vai pra Berthioga, no máximo. Eu fiz lá em 2016. Em 2016 eu fiz o mergulho lá em Isla San Andrés. Fiz o curso do batismo. Aprendi a respirar embaixo da água, se ia acontecer alguma coisa. Morrendo de medo, tudo bonitinho. Um curso de um dia inteiro. E no outro dia de manhã eu fui fazer o mergulho. Fui batizado, fui jogado da pedra, de quase 10 metros de altura da pedra pro mar. Gostoso. Bem pra trauma. Bem, bem, bem. Não, essa parte foi gostosa. Uma situação traumática joga de 10 metros. Não, essa parte foi gostosa. Isso com equipamento já. Essa parte foi gostosa. Eu desci 5 metros. Consegui descer 5 metros. Eu paguei todo o equipamento de filmagem, de foto, tudo. Só podia tirar fotos quando chegava perto dos animais marinhos a 6, 7 metros praticamente. Eu desci 5. Aí eu tive a gloriosa ideia de olhar pra cima, pra superfície. E eu vi... E tava um calor enorme, extremo naquele dia. Aí você viu um monte de pezinho. Não, eu vi que o sol não tava mais batendo direito lá embaixo. Entrei em desespero. E pra subir? Foi complicado. Porque você tem que subir devagar, né? Por conta da pressão e tudo mais. Mas quando você vê, você tá sozinho? Não, tinha toda uma equipe, um instrutor do meu lado. Mas eu não posso subir rápido, hein? Então o pessoal meio que tentando me acalmar. Eu falei, preciso subir, preciso subir. Eu queria arrancar tudo aqui pra mente. Ah, no caso eu tava lá. Não tava aqui, né? No caso. Então eu tenho um trauma relacionado à água em si. Muita água. Por sempre sonhar que eu morro afogado. Acho o parque aquático seguro. Entendo e respeito as pessoas que têm esse receio de... Ah, meu corpo não tá legal. Ou tem alguma forma do meu corpo que eu não gosto. E não quero ficar de sunga. Não quero ficar de short. Não quero ficar sem camisa. Entendo perfeitamente tudo isso. Respeito. E acho o parque aquático seguro. Mas por sonhar sempre e ter essa trava em mim. Eu não consigo andar nem no menor tuboágua. Eu não entro nem na piscina de ondas. Mas você disse que o fato é de você se afogar. Mas mesmo com o pé dando o pé? Não confio. Na saída de um tuboágua? Eu não... A cabeça é uma merda, né? Eu travo. É, porque uma coisa é você não dar pé dois metros. Fala um pouquinho, eu tô te ajudando, tá? Isso, um pouquinho mais perto do microfone. Pronto. Não, entendi. Você entende a minha pergunta? Eu entendo. Por exemplo, a piscina de ondas eu poderia ir até onde dá pé. Ele é tipo aquele menino do meme que tá chorando na corda. Aí a mulher abaixa a perna dele e a água tá aqui, né? Tipo, não tem nada. É que o medo tá na cabeça dele. É um trauma mesmo. Praia. Eu entro na água do mar? Entro. No máximo até a cintura. Só. É que nem... Ó, é que nem uma coisa. Mesmo sem onda. Ele fala assim... Não, eu não gosto de torre de queda livre, eu tenho trauma, tarotó. Pô, o cara foi bêbado em Ibiza, porra. Aí não é que eu não goste. Ele teve uma situação muito absurda. É que aí eu não... Não é torre. Eu não gosto do slingshot, do booster. Não... Não mando nunca mais. É torre que você foi lá no... É torre que eu não goste. Queda livre baixa a minha pressão. É batata. Eu amo torre. Eu não tenho medo de torre. Só que baixa a minha pressão. Até porque torre acelerada, eu amo. Se eu puder ir 40 vezes seguidas, eu vou. Aí por quê? A queda livre que é mais suave... Não sei. Baixa a minha pressão. É batata. Isso é coisa da sua cabeça. Porque, ó, na Huracan... A gente vai trazer uma psicóloga aqui pra você... Podemos... Precisamos. Precisamos. Pra entender algumas coisas. Na Huracan... Fazer uma regressão ao vivo aqui. Regressão. Na Huracan. Eu desci sentado. Eu tava com o Fast Pass, né? Desci sentado e já entrei direto pra descer em pé. Eu tive que sair de lá com a prática de carregada. Pra quem não sabe, a Huracan é a torre do Porto Aventura. Ela... Não é que você desce em pé, né? Ela tem um suportezinho lá que você fica só com a polpa da bunda e parece que você tá em pé. A gente não foi, né? Só foi na sentadinha lá de boa. A gente arregou. Sensação de morte. Não, foi. Você é doido. Sensação de morte. Sensação de... Eu vou perder meu pé. E você vê, né, cara? A gente... Aí falando essas coisas, você tem... A gente entende também esses receios e tal. E... Os parques aqui no Brasil... É... Você vê que o Ettenwild às vezes tem um negócio mais elitizado. Até pela política de preços. E aí você vê que um... Um Termas dos Laranjais... É... Com a política deles de preços lá, às vezes é mais povão. Tanto que é um dos parques mais visitados no mundo, entendeu? Ganha do... E eu acho isso sensacional. Por quê? Se a gente for pegar a estrutura do nosso país de forma geral e toda a parte geográfica dele propriamente dita, a gente é um país quente. E tem muito espaço bacana para poder se construir coisas para o turismo. E esse boom de parque aquático não é de agora. Ele vem de um tempinho atrás aí que os empresários estão aproveitando algo que realmente sabe que em vários lugares do Brasil não vai fazer frio. Não, você vê que aquela janela que teve nos anos 90, em que apareceram bastante parques, né? Tipo assim, o Ettenwild. Aí teve o Ettenwild de Salvador, Rio de Janeiro. Teve o Terra Encantada. Teve o Rupi Hari. Teve um monte de coisa que foi proliferando ali naquela janela que teve de 94, 95. A paridade do real com o dólar, em relação ao dólar, foi muito boa. Mas aí você vê que teve um declínio, né? Aí até o parque seco entrar em crise e tal. E você vê que aí a mudança da legislação em cima da importação dos brinquedos, dos parques aquáticos, começou a fomentar isso aí, né? Tipo, qualquer... Hoje, tipo assim, você vê os parques grandes secos, né? De diversão. Tem, vai, Mirabilândia lá no Nordeste, Beto Carreiro e Rupi Hari. De resto, são parques do tipo Nicolândia, Mirage, parques com uma... Menores, né? Não, aí já entra em itinerante. Eu tô falando de parque... Ah, tá. Aí tem o Marisa. Marisa. Tipo Marisa. É. Teve até um menino que comentou num vídeo e falou assim, Ah, um brinquedo pro... Tipo, quando a gente fez o vídeo do Rupi Hari falando sobre a revitalização de Aríba, ele falou, não, mas seria um brinquedo itinerante? Cara, praticamente todos os brinquedos no Brasil são itinerantes. A giranda no Rupi Hari é, o Evolution é. Todos os brinquedos são ali, entendeu? Então você vê que o conceito de parque fixo no Brasil, ele é meio estranho, porque até mesmo os fixos são cheios de atrações itinerantes. Mas isso acontece lá fora também. É normal. Não, sim, é que lá tem as montanhas que são com as fundações. Mas isso difere muito com o parque aquático, porque o parque aquático tem muita atração que ela é desenhada e ela é preparada pra um espaço específico dentro de um parque. E se a gente for pegar e analisar todo esse boom que o Danilo comentou e trazer pra nossa realidade, até as construtoras brasileiras pra atrações de parque aquático também cresceu muito. O que acaba facilitando muito sempre a renovação, sempre a trazer melhorias, trazer coisas novas. Parques novos. Parques novos, atrações novas. Então, todo o cenário de parque aquático brasileiro, não só de parques, mas também de construtoras, de empresas que se preocupam na construção de atrações pro parque aquático, é muito grande. Sim. Então, é natural que hoje em dia o parque aquático no Brasil seja muito mais valorizado e muito mais fácil e acessível de se construir comparado com o parque seco. A gente sabe que é caro do mesmo jeito. Então, por isso que a gente vê muita mais novidades de parque aquático do que de parque seco, infelizmente. Mas é uma realidade. Quando você pega um Termas da Mata, o... Que é perto da minha, por sinal. Eu moro, acho que uns 15, 20 minutos de carro do Termas da Mata lá em Cotia. E pergunto se eu fui lá. Não, é o Termas da Mata lá, o Space lá, que eles... O tubo água musical deles lá é todo feito aqui, né? Pela Speed Kids. O pessoal tá fazendo um trabalho muito legal. Mas aí você pega tipo um meteoro. Ele é de fora, mas aí ele vem de fora a fibra, o maquinário, mas toda a estrutura é construída aqui. Então, assim, você acaba barateando. Imagina, tipo, pra um Hopi Hari trazer uma montanha russa. A montanha russa vem praticamente inteira de fora. Então, já inviabiliza, às vezes, alguma compra. Sobre o valor de uma montanha russa, você constrói um parque aquático, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Sim. Hoje em dia, sim. Não consegue nacionalizar muita coisa aqui. Falando em parque aquático, pega o valor do Aqualinda, 500 milhões. Coloca isso em atração de parque seco. Cara, uma montanha russa já vai ser 100. Entendeu? Pra comprar, trazer, montar. Tematização. Aí, junta o clima do Brasil, que é propenso pra ter parque aquático. E aí, é bem mais vantajoso montar um parque aquático. É óbvio que vai ter só parque aquático, né? É, eu acho que é uma soma desses fatores. Complementando o que o Everton falou, além do clima, do clima, né? Do Brasil. Você pode manter ele aberto o ano inteiro. Não é igual lá fora que você tem que fechar, né? Essa ideia de complexo turístico, hotéis, resorts, eu acho que isso traz... A galera, ela quer viajar, tipo, ah, eu vou com a minha família. Acho que ele já... Meu, é um complexo, no mínimo ali vai ter uns toboáguas. Pode ser qualquer hotel. Pode ser um. Um toboágua que já... Tanto é que as expansões são muito fáceis, né? Tipo, de acontecer, assim, em parques aquáticos. Exatamente. Até porque a gente tá vendo um movimento também. O Brasil teve, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve um boom de clubes aquáticos. Não era considerado parques aquáticos. A gente tá vendo esse movimento inverso. Desses clubes aquáticos que estão se transformando em complexo de parque aquático. O que é muito legal. Em Suzano... Um exemplo, Termas da Mata. Termas da Mata. Tem o Suzano também, que é o... É que, na verdade, é assim. Esses clubes já existiam há muito tempo. Sim. É que nem o... Então, mas é que eles estão tentando transformar em parque aquático. Não ser mais clube. E tem muitos que estão conseguindo. Muitos que estão conseguindo. É que nem o que ele falou do resort. O Tauá. Lá em Atibaia, acho que é. Os caras criaram um parque indoor lá. Tipo, é fantástico. Tem gente que fala assim, mas é muito besta, é pra família e tal. Gente, é pra família. Não é que você vai sair de São Paulo pra ir no parque como você vai num Termas ou então como você vai num item wide. É pra quem tá no hotel se divertir. São propostas. Então, aí que tá, tipo... Não gosto de um parque aquático, mas um resort. Ficar deitado na beira... Ficar deitado na beira da piscina bebendo sua caipirinha ou sua marguerita. Amo. Então, aí o que o Hervo comentou é o próprio Termas. Tem o Termas e Hotbit, né? Do lado. O Hotbit é outra proposta. É verdade. Tipo, relax. E o Termas, na verdade, você quer lá morrer. É verdade. Você já foi no Hotbit lá? Não. Cara, o Hotbit tem aquele complexo de toboágua deles lá que a gente acha que é bestinha. Ou na hora que você vai lá no negócio, você vê que tem um deles lá que você sai todo torto, cara. Você sai... Só pra voltar aí um ponto que eu ia comentar, o Danilo mencionou o Meteor, ele já me ofereceu dinheiro pra gravar e eu descendo do Meteor. Eu falei não. Não, ia ser fantástico, cara. Vamos, vamos. Não, não, não. Mas nem a pau juvenal. Não. Não. Cara, eu acho que, assim, o problema do Meteor é a escada. Mas você sabe que... É a única questão. Assim, quando eu era mais nova, eu não tinha medo nenhum. Hoje em dia, eu já fico com receio. Então, é, eu também. Eu já fico... Mas receio do quê? De ir? De ir nos toboáguas. Eu me sinto... Hoje em dia, eu me sinto muito mais segura em uma atração que eu esteja travada do que um toboágua. Cara, a gente tem... Assim, eu vou... Entre aspas, né? Porque a cainda vai subindo com o fininho da trava. É verdade. Não, é irritante, mano. O negócio, ela tá lá na montanha-russa, ela fica... Eu falo, mas tá travado, porra. O negócio tá quase descendo e eu tô assim, gente, se eu tava... Gente, você vê o vídeo dela gritando na montanha-russa do Marisa? Você não imagina que ela foi na Xambala, porra. A montanha-russa do Marisa tem oito metros e ela parece que tá morrendo. E você imagina que a outra lá tem 76 metros. Mas aquela trava da Xambala dá uma... Trava um pouquinho. Mas a gente tá focando... Tá vendo? A gente tá levando pro parque seco. A gente tá levando pro parque seco. Foca, foca. Não vou focar no aquático. Mas enfim, eu tenho receio hoje em dia. Hoje em dia, tipo, eu vou, mas eu fico com aquela coisinha. Na época que a gente fazia os encontros lá, tipo 2014, 15, que a gente teve bastante viagem, cara. Tanto pra parque aquático quanto pra de diversão, que tinha o Rafael lá, o Rafael Silva. Ele falava assim, cara, como a gente é louco. Ele falou, mano, essas porra aqui não devem ter estudo, velho. Tipo, o cara deve fazer uma curva lá qualquer, claro. Os negócios são bem estruturados. Tem toda uma estrutura, porque tem o cálculo... Vou dar uma de Vitor Palma agora. Vai lá. A parte técnica. Tem todo o cálculo do atrito do corpo da pessoa que vai descer. Eles calculam a interferência do peso, o quanto isso pode dar problema ou não. Tanto que tem a atração acima de um peso, você não pode ir, né? A velocidade da água, a temperatura da água também interfere, do atrito que a pessoa vai ter do corpo, de como ela vai descer. A quantidade de água que é liberada, tudo isso acaba interferindo pra segurança. Então, se a gente for parar pra analisar, claro que levando pra um parque seco, também tem todo um cálculo de engenharia por trás, mas o parque aquático tem muito mais cálculo, porque são muito mais variáveis. Sim, sim. É que nem você tá numa... E a tendência de ter acidente. Não, mas você tá na montanha-russa... Eu acho que é muito mais seguro por conta disso. Por quê? É... O aquático você acha mais seguro? Eu acho. E eu não gosto. Eu acho. Não, é que assim... E por que você não vai? Por um lado, por um lado, eu entendo... Eu não quero morrer afogado. Por um lado, eu entendo que é assim, na montanha-russa, você tá lá, o cara vem, trava você no carrinho, e aí o bicho sobe, desce, vira lá, e você tá preso no carro. No toboágua, você sobe lá num certo ponto. Meu, no momento que você desceu ali no toboágua, não tem freio. Tipo, é você e Deus. Não tem mais notícia. Entendeu? Não tem como você falar, para, para, para. Tá certo? Porque tem gente que às vezes para no toboágua, entendeu? É que a gente tem aquela coisa, né? A gente... Quando ia com mais frequência nos parques aquáticos, a gente tinha aquele esquema de levantar a bunda do toboágua. Aí você se põe em risco de não ser seguro. Não, não. Eu tô falando assim. Não, mas é viver com emoção. Ai, pronto. O que que acontecia? O cara falava, né? Pô, cruza o braço, cruza a perna. Só que a gente fazia um movimento, assim, para levantar a bunda. Então, você ficava com o seu pé e as suas costas em contato direto no toboágua. Então, assim, você pegava uma velocidade muito mais absurda. Os toboágas no Magic City, cara, são super radicais, cara. Se você for nesse esquema... Não façam isso. Siga as instruções dos operadores das atrações, por favor. Não, mas a gente segue. Ah, tô vendo. Não, a questão não é que... Não, na verdade, a questão de levantar a bunda é só para você descer um pouco mais rápido. Descer um pouco mais rápido. Mas vocês concordam que lá no cálculo, a bunda tem que estar no toboágua também? Não, tudo bem. Mas já tem... É que assim, a gente não tá falando aqui com criança. Eu já fiz muita merda de descer normal e virar, ir de frente. É aquela questão. Me virar no meio do toboágua. Quando é para dar merda, vai dar merda de qualquer jeito. Entendeu? Tipo, descer de normalzinho, assim. E aí, lá no meio do toboágua, eu ia acabar virando e descer de peixinho. Entendeu? Eu já fiz. Só que assim, o Earthfluck acha mais seguro. Eu não acho. Porque assim, eu já... Parque de aquático, em curvas, eu já quase saí várias vezes do toboágua. Eu acho que dá para dar uma... Qualquer coisinha a mais, você pode... Cara, quando a gente fez uma excursão para o Rio de Janeiro, que a gente foi no Aldeia das Águas e no Rio Water Planet. Não, isso daí é... Cara, o Rio Water Planet é assim, aquele parque realmente que o cara catou uma atração, jogou lá e foda-se. Será que teve estudo? Não, acredito que sim. Ah, tem que ter, né? Cara, foi a... Eu não sei, só vou pedir o laudo. Tem que pedir o laudo. Eu sei que no dia... Antes de você entrar, cadê o laudo? Cara, no dia que a gente foi no Rio Water Planet, deu uma merda lá, porque foi o primeiro rolê que eu fui com a GoPro. E aí, eu fui num toboágua lá, que você realmente... O toboágua era bestinha. Você descia e aí ele já tinha uma queda só. Só que nessa queda, a gente já descia meio animal dando um impulso. Eu voei tanto que na hora que eu saí do toboágua e voltei, cara, deu uma prensada na GoPro, que eu falei, cara, eu não vou usar mais a câmera hoje, que vai dar merda. Foi o primeiro rolê, entendeu? Na época, ela deu uma... Deu mó bosta lá, porque eu falei, cara, levei a câmera para usar e não usamos, porque deu uma arregaçada na caixinha de estanque dela lá. E... É um parque meio... Como que eu posso falar? Não, não é. Kamikaze. É bruto. É tipo, bruto. Tinha um toboágua deles lá, o K2, que passava embaixo da terra, cara. Olha, olha que tipo assim... Entendeu? E assim, a questão não é... Porque você vê... E se você para ali, né? Uma montanha-russa, ela tem as subidas e as descidas, a questão da inércia, e as descidas vão sendo menores. No meio do toboágua, desse daí, que ele passava no meio da terra lá, ele tinha uma subidinha. Então, assim, ficava muita água empossada dentro do toboágua. Então, você está lá descendo de boa, na hora que ele pegava, que dava... Era suave a subidinha. Mas ficava uma água. Pô, você estava de boa lá, de olho aberto, normal. Na hora que ele pegava essa poça, meu, vinha muita água na sua cara. Não, fora que... Aí você já não conseguia ver nada. E aí, na hora que ele endireitava, que aí ele fazia lá, tinha duas, três descidas. Teve uma vez, que é numa das vezes que a gente foi lá, é... Na hora que ele termina de fazer as curvas, eu já entrei na reta de lado. Aí eu fui para um lado, na hora que eu caí na calha de novo, eu fui para o outro, porque na hora que eu saí, eu falei assim, eu estou voando para fora. Eu falei, eu vou cair no concreto. Um que caía certinho. Não tinha um que caía certinho. Todo mundo estava assim, tipo, quase... Meu, porque era assim, duas ou três descidas no final, um vermelho lá que tinha. Então assim, eu saí já do negócio, já de lado, voei. Na hora que eu caí, voei para o outro lado. Nessa segunda, eu já falei assim, eu estou saindo no concreto. Na hora que eu desci, eu só vi as pessoas assim na fila. Por que eu não fui para a água? Meu, porque eu fui muito longe, eu caí todo torto. Não, é isso. O meu short virou um top. Não é assim. Você toma um cuecão involuntário, cara. Não, isso aí é padrão, no esporte acólico, né? É um bagulho que você faz assim. Sim, isso aí é, você sai, desce em tombo água, pode ter certeza que vai estar... Fiquei cavadinha. Ui! Será que foi? Ui! O meteoro. Nossa, quando você for de novo, você me avisa? Não, você tem que subir comigo a escada. Não subo, então tem que ver lá de baixo, como é que você vai sair, não tem que estar lá em cima. Não, é foda. É que nem o que eu falei, o meteoro, o pior é a escada e aquela questão daquela água que fica parada no fundo do topoágua, porque aquilo lá doé a bunda, cara. É uma pancada. Pô, naquele desafio, eles fizeram aquele desafio lá do meteoro, pra quem ia mais vezes no dia, ganhavam o ingresso pra voltar. Cara, teve gente que desceu 32 vezes, 33 vezes. Eu falei, cara, imagina as costas desse cara. Não, e só a escada. Não, não dá. Na terceira, eu já desistia. Não, é. E o pior é que, assim, esse desafio que teve era com fila normal. Não é que o cara subia direto. Não é exclusivo? Era fila normal. Fila normal. Era fila normal. O cara viveu só praquilo naquele dia. Foi, total. Entendeu? Ele perdeu, o Diego Tazer que ganhou. Não, ele brincou em uma atração só, mas ele ganhou pra voltar Não, quem foi 29? É. Quem foi 28? O cara andou 28 e não ganhou. Entendeu? Ué, é uma competição, mas faz parte. É verdade. Faz parte. adolescente. Ah, cara, mas, faz tempo que a gente não vai num parque aquático, velho. Tempo mesmo. Pô, termas a gente já não vai desde 2017, acho. Ó, meu último parque aquático foi o Et com o Danilo no show do Ferrugem. Ah, o cara tava vestido de pagodeiro, o cara não botou, não tirou nem o tênis. Não. Não, isso não é, pra mim não é visita em parque aquático. Se for levar em consideração, então eu nunca visitei um parque aquático. Mas você nunca foi, nem nem? Você não entra nem em piscininha. De honrado, nada. Não, tipo de criança, vai. Você nem colocou a roupa de banho? Já teve parque que colocou a roupa de banho, só fiquei deitado de boa, tomando um solzinho, bebendo. Você nunca foi no Termas, os Laranjais? Não, no Termas eu nunca fui. Nunca fui no Termas. Vamos falar das atrações? Vamos. Qual a sua preferida? Mais forte? Qual a sua preferida, mano? Preferida em parque aquático é difícil, hein? Não, desculpa cortar. Meu Deus, e aí? E aí, Karine, qual a sua preferida? Não, fala você, você que puxou aí. fala você. Quais partes você já visitou aqui no Brasil? Termas dos Laranjais, West and Wide. Eu já fui para um Termas que eu não lembro qual é o... Tem um Termas que nem um dos Laranjais. Tem um Termas que tinha um sobaro meio caseiro, não sei, é o interior de São Paulo, eu fui com o meu pai. Termas, Water Park, Termas... Já fui para o Magic City, mas não atualizado agora com o último... Qual que é a última atração deles? Que vocês foram na inauguração? Que é o... Maverick. Maverick, né? Não conheci o Maverick. Ai. Puta, o Maverick é mó legalzinho, cara. É legal? É produção nacional, ele é divertido, velho. Foi? Esse novo, no dia da estreia, eu não fui, eu fiquei com medo. Não fui. Eu não fui com medo. A Karine é muito cagona, meu. Eu fico com raiva, porque eu falo assim, cara, você vai, você vai gostar. Aí no dia que ela foi, ela falou, é legal mesmo. Pô, perdeu o maior rolê no dia lá. Nossa, não acredito. Mas e aí, qual a sua atração? Não tem como, é o Meteor? Não tem como. É mesmo? Cara, a gente ainda... É... Porque assim, ela é muito... Eu comparo assim, não tem nenhum brinquedo de parque de diversão seco mais forte que o Meteor. Pra mim, de torre... O Louco? Não, no Brasil, eu tô falando. Ah, tá. Porra, o Radicali. Equivalente, mas o Meteor, eu... Não dá, é muito... Nunca fui no Meteor. Mentira, cara. Não, eu tô falando, mano, a Karine é... Nossa, dá raiva, velho. Não tive coragem. É tipo assim, é só uma queda livre. Pra quem já foi... Eu tô ficando velha, tô ficando cagona. Você foi no Ciclone? Não fui. Nunca consegui pegar o Ciclone. O Ciclone eu fui. Mas... Meu, é a mesma coisa. De looping abaixo, né? Não, porra, não é looping, é um Helix lá. É um 360. Isso. É o que eu falo pra Karine. Quem já foi nos dois aí, pode falar. Tá na hora de... De acordar. Trabalhar. É tomar remédio. O Ciclone e o Meteor são os dois lá na mesma torre no Etten Wild, então assim, são um tobogas de cápsula. A Karine foi no Ciclone e não foi no Meteor. Eu falei pra ela, a sensação é a mesma. O Ciclone é ainda pior, porque ele é um tubo água fechado, ele tem aquela curva e você demora muito dentro do túnel ali. Então assim, a sensação da cápsula é que a gente ainda acabou indo no lendário, né? Lá do Termínio dos Laranjais que tem duas ou três cápsulas e tal. Mas eu falei pra ela, a sensação que você tem, aquele medo que você tem no Ciclone é a mesma coisa do Meteor. O Meteor só é mais alto, você vai ficar mais tempo em queda livre. E esse é o legal do Meteor. Tem a menininha lá, tem um vídeo da menina onde é que a gente tava, que a menina desce, aí os caras falam assim, né? Cruza o braço, cruza a perna e aí abre a escotilha lá, a pessoa desce. Meu, a pessoa desceu com a perninha assim, levantada. Parecia que se batesse um vento, a menina era tão magrinha lá, parecia que se batesse um vento, ela ia sair voando lá, não sei, entendeu? Mas foi uma situação que embaixo, todo mundo horrorizado e na hora que a menina desce, tá todo mundo assim, olhando pra cara dela e ela sem saber, tipo, porque pra ela tava normal. Gente, não dá. É assim, e antes de descer, eu fiquei lá embaixo olhando as pessoas descerem. Você vê muita gente descendo, tipo, tudo torto. Tudo torto. O pé levantando. Tem umas instruções do cara lá em cima, não sei. Então, mas na hora do desespero, o pessoal... Só que, meu, essa cruzadinha no pé, o barulho lá do coração na cápsula, tudo, 3, 2, 1, aí o chão, não dá, é muito forte. Tipo assim... Ah, mano, a sensação é muito boa. Por isso que eu não vou. Cara, eu juro pra você. Tipo assim, por exemplo, vai, é uma Big Tower. Só uma referência. Meu coração está ficando acelerado. Só uma referência. Gente, ó... Uma queda da Big Tower. Pra mim, é tipo, tranquila, perto do Meteor. Então, a queda da Big Tower. A sensação. A Big Tower, você tá preso. Assim, equivalente. Mas, ó, isso é uma coisa. No dia que a Karine for no Meteor, ela vai falar... Eu vou gravar ela logo na sequência. Mas é muito bom. Ela falando, meu, é a mesma coisa. Então, por que que eu não fui antes? O brinquedo é fantástico, cara. Sim. A gente tem que ir... Um dia, quem sabe. A gente tem que ir no... Nem a pau. Não. Cara, trazendo pro parque seco, imagina você despencar da última cadeira da giranda lá, de cima. É os 40 metros, cara. A giranda tem 44. É você cair, pchum, direto tão na piscina, mano. Mas essa é... Meteor pra mim é o... Cara, você perguntou, é que assim, eu não sei se eu tenho uma preferida ou então uma melhor. Sempre tem, vai. Não vai ficar em cima do muro, não. Não, mano. Não sei. A gente teve tanta experiência boa em todos os parques. O Maverique, eu acho muito foda. O Kilimanjaro. Nossa, você é doido? Eu não fui no Insano, a gente ainda não foi no Beach Park. Então, a gente não tem algumas coisas. Mas assim, a gente já teve tanta história nos parques. Nesse encontro que a gente teve na Aldeia das Águas, a gente... tava um tempo super bonito, super legal. A Aldeia das Águas que é lá em Barra do Piraí e tem o Kilimanjaro que é 49,9 metros, né, de altura. E a gente tava subindo a Karine, meu, a Karine foi uma coisa muito engraçada que eu falei pra ela assim, passinhos de bebê, cara. A gente subia, tipo, por sessões à escada. Ela se segurando e chorando em cada coisa. pânico. Ela entrou em pânico. Porque todo mundo começou a subir e andar e aí eu fui, né? Porque eu sabia que ela não ia, eu falei, eu vou. E aí descemos. Só que na hora que ela foi, a gente subia, tipo assim, um lance de escada, ela travava e aí o Karine, calma, ó, vamos subir até ali de novo? Aí subia no outro. A gente demorou uma meia hora pra subir. E aí na hora que subiu, ela sentou, notou a água. Quem disse que ela saía? Mais uns 10 minutos de oração. Aí a fila lá e ela lá se segurando no negócio e o operador lá. Pode ficar de boa. É o seu tempo. E aí eu, vai Karine, meu, olha a fila, pô, já sentou, agora vai. O operador tava calmo. É que o operador ele é treinado pra aquilo. Eu sei que a Karine ia gostar. E aí, tanto que desceu e gostou, mas ela ficou travada no brinquedo. E aí na hora que teve, no Quilimanjaro teve uma situação que aí subimos, acho que estavam uns 15, 16, lá em cima. O tempo virou completamente do nada. Começou uma ventaninha da porra. Garoa. A gente sentia a estrutura balançando muito, muito. Todo mundo se juntou, cara, num frio da porra. Todo mundo gritando, ah, caralho, vou morrer. Socorro. E o operador lá de boa se encontrou ali na cabeça. E a gente, todo mundo abrafado num frio, cara. Tipo um filme apocalíptico. E eu acho que foi coisa de 10 minutos, né? Foi, foi. Passou muito rápido. Aí teve gente que falou assim, não, vou descer pela escada, não vou aguentar, não vou aguentar, porque aí o brinquedo parou, né? Porque tava muito vento. E aí eu falei assim, meu, a gente já chegou até aqui, agora vai descer. Nossa, eu falei, desce pelo negócio que é mais rápido. É tipo a subida do Everest, né? Tipo, uma vitória assim, chegou ali. Isso aqui lá tem 49,9, mas assim, não é 50 metros de escada. Você sobe um morrinho e aí tem tipo, deve ter uns... Ele já tá no alto, né? É, menos de 30 metros, 25 metros, alguma coisa assim. Entendi. Mas é uma bela de uma escada. No meteoro, ele já, os 40 metros lá, você vê que tem aquele morrinho que você sobe já um pouco, né? Você já fica um pouco mais acima. A escada, ela também não chega a ter 40 metros. Mas é doído. É, o meu problema acho que não seria nem a altura. A altura não é o problema, é a descida. É o brinquedo em si. É o brinquedo. Mas Everton, não cai nem na piscina o meteoro. Não desço. Você tá rente ali, Anu. Ó, você está rente, né? Ah, ô Everton, a gente vai fazer uma terapia com você aí, vai... Não vou descer. Pode começar no Sesc Taqueira. Não? Foi o primeiro par que eu fui, foi muito legal. Isso é legal, foi o primeiro par que eu fui. É legal você falar isso, porque em excursão de escola, de Sesc e tudo mais, eu ia. Eu ficava fazendo o quê? Ficava sentado lendo. Caramba, que doideira. Ah, velho, ó, eu adoro água. Então, você tem problema, na verdade, com água, né? É, não sei nadar, sonhar que eu morro afogado e tudo mais, entendeu? A gente vai tratar essa sua folga. Mas gente, só complemento o que o Arthur falou, isso de trauma é muito louco, porque assim, o Denis, que trabalha comigo no Hopi Hari... Tem trauma de alvorismo? Ele tem trauma, ele tem... Ele tem um trauma com água também. E nós fomos no Etty um dia, ele falou, nós fomos no Water Bomb, que é um... É, mas também que retardado, né? O cara tem fobia e vai no negócio, fala que a piscina tem, sei lá, 18 metros. Ele falou, vai que eu te, tipo assim, eu te salvo na piscina. Ele falou, mas vai, eu falei, não, eles tem um salvar vidas aqui. Ele falou, meu, mas não vai, daí eu vou me afogar. Falei, pula, Denis, vai. E ele foi, meu, é assim, eu juro, acho que deve ser uns 10 metros de altura, sei lá, tipo, 8 metros, só que assim, a piscina desse, desse, desse toboágua é tipo uns 3 metros, assim, de profundidade. E ele desce com muita velocidade. E na hora que o Denis foi, cadê o Denis? Já ficou lá no fundo. Caramba. E aí, não deu tempo, o cara só ouvidas pulou e o Denis já todo, todo. Você venenou. Ele falou, eu tenho trauma, não sei nadar. Ele falou, vou me afogar. Então, quando a pessoa... É que na verdade a pessoa já está condicionada a pensar aquilo. Ah, claro. Ele fala que vai acontecer e no fim acontece. Eu acho que assim, a gente tem que saber os nossos limites. No Etten Wild, de eu não vou no funil lá, nem no aberto, porque a piscina é muito fundo. Eu já gosto. Eu já, eu não vou. Ele só machuca as costas. Ele machuca bem as costas. Eu já acho assim, é 3 metros, eu já evito. Certo? Eu só não vou porque ninguém vai, mas eu iria. Eu não vou, eu evito. Mas é o que eu falo, eu evito. Você não gosta de um tipo de situação, você não vai. Sim, sim. Não, mas eu vou em todos os outros. Olha, me entendeu agora, Danilo, obrigado. Mas isso é filosofia pra vida. O problema é que no Etten Wild, quando a gente entra na Ilha do Cascão, a gente fica 8 horas lá. Água quentinha, sombrinha, aquele estobol água besta. Aquele balde lá, caindo no povo, você fica rindo. Aí você fala, ah, só mais um. Aí o balde vira. Aí você fala, não, não, só mais um. Aí, meu, você já tá lá 2 horas. Vira igual a saideira num bar, né? Mas só mais uma cerveja. Não, o Etten Wild é muito, muito doido. Não vou nesse, lá nos verdinhos, lá do fundo, por causa da piscina, não vou. Eu gosto. Eu acho muito besta, cara, aquele toboágua, velho. Ele só faz assim, tchum, e desce, porra. Não, mas é besta, cara. Não, se bem que assim, o ser humano, ele é meio estúpido. A gente gosta de umas coisas muito idiotas. Você foi no Kilimanjaro, você tava falando que o negócio é besta, você quase morreu no... Não, mas tudo, cara, se você for olhar, todos os brinquedos são idiotas. a gente é meio... Tem que ser meio louco pra gostar assim, dessas coisas. A gente é meio fora da casinha. A gente pede, né? O cara falou, qual é a necessidade? De 40 metros, você vai colocar seu corpo e jogar num tubo? 40 metros de altura, tipo... É, pra quê? Testar o limite? Você cai na bandeirante lá, tipo... Não, é foda. Você vai parar lá na descida da Montezum. Ó, que nem, falando de situações inusitadas, a gente um dia foi no Vortex, logo quando eles colocaram a Boia de Seis. Ai, Então, fui eu, a Karine, tava o Alisson, a Liz, tava o Danilo lá, o da meninão. Nossa. Meu, só a gente graúda. É de 100 quilos pra cima. Só, só criança pequena. A gente subiu tão alto que na foto saiu metade da Boia só. Eu não saí na foto, porra. Essa foto a gente devia ter comprado, porque a galera não acredita. A gente viu os caninhos de água lá, cara. Meu, mas ali, muito perigo. A gente perde. perde. Eu falei. Não, mas a gente já foi na maldade. A gente falou, mano, tem a Boia de Seis. Não, chama Liz, chama o fulano, chama o fulano. Não, vamos todo mundo aqui, porque a gente vai mais alto. O bagulho vai descer, vai subir, vamos dar o looping. Mano, quase... Você é doido. Mas se bem que, a gente teve um caso desse, do tornado, que um cara bateu a cabeça. Na borda. Não, não é borda, porque ele é funil, né, porra? Isso. Mas ele bateu no caninho da água que solta lá, porque ele não tem água no funil todo, né? Então, ele tem uma altura que tem aqueles caninhos ali. O cara chegou a bater ali. Gente. Entendeu? Que lúdico. Mas você vê que não tem... Ainda tem a boia de seis rodando? Não, a de seis não. A de cinco. A última vez que eu fui, tinha cinco, até porque eu queria rodar. Tem cinco. Não, é quatro ou seis. Não, quatro, então era quatro mesmo. É, quatro ou seis. Mas até na de quatro, cara. Mas eu não acredito, eu não sei se você conhece o Vortex. Conheço. Eu não dava nada para o Vortex, né? Mas na hora daquela queda, que um fica de costas assim, é tipo uma queda... Não, e a gente já vai na maldade que a gente fala para a operadora lá, na hora que desce, fala assim, deixa fulano de costas. Porque aí ela já vira a boia de um jeito lá. Mas dá certinho? Dá para programar? Dá. Não, não é programar. Tipo, ela vai virando a boia na hora que está ali na piscininha ali em cima. Não, ela vira, que aí quando faz a coisa a pessoa desce de costas e aí geralmente a gente coloca quem tem mais medo. Porque aí o cara não vê a queda e ele é o que fica no mais alto. Nossa. Aí fica muito legal, cara. Não vou em Parque Aquático com você. Já não vou de qualquer jeito mesmo, então... Não, é porque... É que nem quando a gente fala, ah, na Montezum, sentem fora da rodinha, na Catapu, vai na frente, vai no fundo, vai no fundo, não sei o que. Toboágua também, cara, a gente sabe os lugares aonde ir, como se portar para ter mais emoção. Sim. Agora voltando ao boom de Parque Aquático, o que vocês estão achando desses parques e novidades que estão surgindo? Aqualinda abriu, tem um parque também em Pernambuco que está sendo construído, Aquaventura, o Aquaventura. O que vocês têm a falar sobre? Eu, praticamente, eu não pesquiso muito. Eu tenho a falar que é uma merda que eu não tenho tempo para visitar todos, porque assim, eu adoro água, eu adoro adrenalina, eu por mim, eu visitava todos. É uma pena, cara. Acho que não foi nem no lendário, porra. os caras são capazes de já inaugurar o outro aí, agora, e nem fomos no lendário ainda. É, está vindo aí o, vou ler um pouquinho, tá? Está vindo aí o Aquaventura, vai ser um parque em Pernambuco, né, vai ter 159 mil metros quadrados, e vai começar a funcionar esse ano. É que aqui não tem, aqui tem foto do... E aí é a Gramado Parques que está fazendo, né, o projeto. E vai ser na Praia do Carneiros, município de... Município Pernambucano de Itamandaré. Cara, é muito legal, tem o... Acho que foi nesse daí que o Deleon lá, que tem um rapaz lá de Pernambuco que tirou umas fotos lá na frente do lugar, lá quando eles colocaram uma placa lá. Vai ficar lindo, vai ficar lindo. Ah, cara, tem tanta coisa. Tem muita referência, a gente chegando muita coisa, tem o Aqualinda que a gente também tem que... Não, o Aqualinda aqui vai, é toda uma viagem, mas o Aqualinda mesmo, todo mundo falando, não mal, mas tipo, não, está falando mal, vamos falar, é. Ah, mas não trouxe tudo que tinha prometido e tal, a galera às vezes não entende que tem as fases, né, de implantação. Você vê as atrações novas do Hot Park, a gente também não visitou o Hot Park. É que na verdade se a gente for entrar nessa seara, nesse mérito, o público, os visitantes brasileiros de forma geral, é chato pra caralho. É. Gente, pelo amor de Deus. É, isso é verdade. São chatos. Ah, no vulcão não está funcionando, ah, não sei o que não está funcionando, não está com a estrutura, ah, não está terminada a pintura, ah, está um negócio rachado, ah, que não sei o que. Mano, eu imagino isso. É a imensa do Vulcano B lá, né? eu imagino essa. Isso é de forma geral, é entretenimento de forma geral. E eu não me excluo, porque eu também sou um visitante chato. É que a gente é muito mal acostumado. Sério? Sou. Sou muito chato pra caramba. Ó, eu fico imaginando essa galera aí do Mimimi, se eles estivessem tão ativos em... Quando o Terra Encantada abriu, e ficou aquele castelo chapiscado, feio pra caramba, sem a Monte Aurora lá dentro, porque a montanha russa era pra ser montada dentro do castelo, aí montaram o castelo, quando chegou a montanha, ela não coube, aí não terminaram o negócio, ficou lá até o final. E o show das águas que rolou durante um tempo sem o castelo, e que não tinha efeito... Não, então, imagina se fossem essas coisas, ou então, ai, é... Puta, quando o Playcenter começou a trazer Crazy Dance, Kamikaze, ah, mas é o que não sobe, ah, é o que desce, é o que não gira, o tempo lá que teve o... o polvo broxa lá, que não subia no Playcenter, ele só girava embaixo, já tinha gente reclamando que o The King não tá rodando lá o eixo que abriu essa semana. No Moranos? É, porque... Não tá vendo? Não, deu um problema lá numa peça, e até a peça chegar, eles estão operando com brinquedo sem girar a gôndola, né? Sem soltar a gôndola, é, sem soltar a gôndola pra... Não, sem girar embaixo, o disco de baixo, entendeu? Então, ele tá, tipo, só fazendo o pêndulo. É que, enfim, a galera, eu acho que tem, tem que ter a cobrança, eu acho que as pessoas, hoje em dia, os empresários do setor, eles estão mais ligados nessa, nessa questão, mesmo essa questão do IUP, os caras poderiam simplesmente parar o brinquedo e falar, tô me esperando a peça, mas não, bota o brinquedo pra rodar do jeito que tá, com segurança, e pra não deixar o cartão postal lá, assim, fechado, né? Sim. E aí, essa questão dos brinquedos que vêm pro Hot Park, é... Então, tem nesse, eu acho que do de Pernambuco vai vir Monte Rossa Aquática também, que agora nós só temos no Termas, né, por enquanto. Sim. Que é um negócio absurdo, assim, de... Vai ter um resort, de frente pro mar. Vai ter resort. Cara, qual que é aquele parque lá, que é o Wakanda, o Kawana... Kawana. Não, é Kawana. Kawana Park. Não, é Kawana ou Kawana? Kawana. Tá aqui, né? Kawana. É o parque da Pantera Negra. Wakanda. Não. Meu... Esse é em Caldas Novas, ele já tá semi-aberto. 75% do parque já tá em funcionamento. Meu, eles estão construindo, tô vendo um vídeo aqui, procura aí no... Vai tá... A gente vai tentar colocar aí na descrição. Mas eles têm lá um... Um tornado, tipo, do Vortex, que eles estão construindo. Tem uns toboágua coloridinho aqui. Mano, a gente vai ter que ir pra lá, cara. A gente vai ter que fazer um tour pelo Brasil, só pra visitar a Perca e a Calda. E detalhe, Caldas Novas, Goiás, né? Goiás. É. Também tem um complexo ali, de parques aquáticos, sensacionais. Caldas Novas é muito forte nisso, né? Sensacionais. Eu já fui, já estive ali na região pro Festival Vila Mix. E o que você encontra... Ele fica a 20 minutos do aeroporto de Caldas Novas. O que você encontra de parque aquático, até fiquei hospedado em um resort que tinha parque aquático também, pro festival. É absurdo. Tem muito parque aquático ali com bastante coisas que parecem ser bem legais. Ando. Não. Mas que parece ser muito legal. Cara, o problema é que é assim, a gente... É, a gente tenta agregar, tipo, uma viagem pra Caldas Novas. Aí você fala assim, ah, vamos só pra Caldas Novas? Aí você fala assim, por que não vamos dar uma esticadinha em Brasília? Ah, já visita o Nicolândia. Eles estão montando na torre lá, né? Junto com, acho que o pessoal do Junior lá. E... Aí, tipo, já não vai dar, mano. Aí, dois dias já vira três, cinco, dez. É fogo, cara. É verdade. Mas esse daqui, o... O Wakanda aí. Não, é Kawana. Kawana. É Kawana ou Kawana? Mas você viu a origem do nome? Porque aí você parece coisa de... É Kawana ou Kawana agora? Agora o Danilo me pegou. Cadê? Deixa eu ver. É Wakanda. É Wakanda. Kawana. 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 Não, então... Por que não Kawana? Não sei. É um W, não vê? Sei lá. É, mas meu pai chamava outro. E uma Wakanda? Hã? Wakanda ou Wakanda? Tipo, o Wellington, você não fala Wellington. Pô, já acabou. Se fosse o... Cadê o professor? Cadê o Vitor? Ele já ia falar da fonética. Eu acho que a tendência é essa, tipo, é um... Vem muita coisa nova, né? De parque aquático no Brasil. Acho que, quanto mais no sul, tem parques novos, né? Tem parques muito legais, tematizados já. Cara, a gente... Climatizados, fechados. No sul, qual que é? Tem uns parques fechados no sul, que é... Águas... Quentes. Águas quentes. Águas termais. Águas termais. Na verdade, não é água termal, né? Termal, ela vem do... O Termas, na verdade, é aquela água que vem, né? Quente. Vamos lá. Um momento. Não é um parque. Kawana. Kawana. É grande guerreiro em Tupi. Oh! Obrigado, Gabriel. Foi isso que eu perguntei. Por quê? Mas, ô, Gabriel, isso você sabe ou você deu um Google aí? Deu um Google. Novamente, novamente, novamente. Kawana. Kawana. Mas esse aqui é de Goi... Esse é o de Caldas Novas? É. É um parque que já tá aberto. É em português? Põe aí no... Põe aí no... Kawana. Vê no Instagram. Kawana. Kawana. É Kawana. Aí em inglês? Kawana. Coupi. Tem Tupi? Pô, não tem Tupi. Põe aí, cara. Meu, tem uns brinquedos lá. Kawana Park. Isso é louco. Inclusive, acho que é no site deles que... Ah, não. Melhoresdestinos.com. Porque eles explicam. Isso. Meu, você vê. Uma viagem... Quem sabe faz ao vivo. Não, isso... Meu, isso é louco. Ah, é... Eu acho que é recente, né? O parque. Olha aqui. É, ele já tá aberto. Ele tá com 70%. A piscina não tem um cinto. Não tem um descascado ali, cara. Não tem um. É sério. É muito novo. Desculpa. Ai, gente, ó. Meu, o Hot Park é um parque que... Opa. Ó. Tá vendo? Não pagou o aplicativo também, né? Não, é a propaganda. É o Rios do parque mesmo aqui. Cara, o Hot Park é muito bonito lá. É uma viagem que, cara, a gente indo pra lá vai ser falência, velho. Vai ter tanta coisa que a gente vai querer visitar e ver. Gente, qual é o nome daquele parque? Eu esqueci o nome do parque que teve o... Navegando... Que o evento de terror que eu fui lá. Blue Beach. O Blue Beach. É. O Blue Beach. É verdade. Ele é um exemplo de um parque que era um clube e que tá se tornando um parque muito bacana, aquático. Tem uma estrutura ali muito legal. Então, eu acho que eles estão prezando mais, assim, às vezes nem por coisa radical, pelo atendimento, né? Experiência. Resort família, né? É a experiência. Você vê que, às vezes, o pessoal... Que a gente, nessa loucura, o que a gente acaba falando sobre, também, às vezes, o pessoal ser muito chato, a gente vê, às vezes, alguns comentários em relação ao Termas da Mata. Porque o Termas da Mata é um clube, né? De comerciários e eles estão mudando a cara do parque. Então, a cara do clube, né? Tá virando um parque mesmo. Então, tem algumas coisas que o sócio não gosta do público que vai lá pra povo diário. O pessoal que vai com ingresso diário não gosta do que o sócio faz. E aí, os caras... Eu acho que, assim, às vezes, você tem que enxergar um pouquinho além do que você tá vendo ali e também tentar entender o que o parque tá querendo trazer, entendeu? Pô, teve os dois tuboáguas que abriram lá, o ciclone. Cara, é muito divertido. Ele não cai na calha, ele cai numa piscina. Já é um diferencial do, tipo, do Rally, do Nitro X lá do Magic City, que cai em calha. Lá no Termas da Mata, cai na piscina, tem o... Chama Space, né? O deles lá. Acho que é. Como é que chama? Vê aí, só pra... Vai que a gente tá falando outro. Tem o... Não, é o do Beach Park, é Turbo Music, né? Space... Não, você tá falando de qual? No Space, lá, o de... O do som lá da... Do Termas da Mata. Da Mata. Eu ia falar do de Fortaleza, que foi patrocinado até pelo Alok, né? Pelo Alok. É legal esse estilo de tuboágua? É legal, cara. Olha, eu gostei muito do do Termas da Mata. É o mesmo padrão esse do Termas do Tobo Music? É. É? O... O do Beach Park, ele é maior. Mas você ouve bem a música, assim, é legal? Você escuta. É? Você escuta. Alok patrocina uma montanha-russa brasileira também com música? Por que não? Pois é. Já pensou? Não é? Não tinha rock and roller coaster lá. Tem tanta montanha-russa aí pelo mundo que você vai escutando a música e você escolhe a música que você vai escutando. Por que não escolher uma música do Alok? Como é que chama? É verdade. Tô procurando aqui ainda, peraí. Ó, fica a dica, hein, Alok? Ó, fica a dica. O... É. Bora fazer esse vídeo de chegar na Alok, gente. Quem sabe a gente ganhou uma montanha-russa aqui no Brasil, alguma reforma com experiência de som nela, né? A gente tava falando, né? Se ganhasse lá os 300 milhões, comprava uma montanha-russa aí, botava em algum parque aí. Tipo, dava. Vai, pode colocar lá. Nossa, eu já teria até um modelo e aonde colocar. Tá vendo? Ó, facilmente. Terreno da 10i. Terreno da 10i. Sabia. Terreno da 10i. Seria uma 10i, né? Não, não seria uma 10i. Seria o quê? Ué, o que que você... Eu colocaria uma Hyper. Nossa, mas ali... É Space mesmo. Eu colocaria uma Hyper. Aumenta a utilização maior um pouco do espaço. Nossa, mas ia pegar o quê? Estacionamento todo. Ah. Monta o novo estacionamento. Agora uma coisa. Você falou do negócio. Se você lá, qual a sua atração que você gosta aí de parque aquático? Qual a sua melhor? Ele falou Meteor. Foi eu que não falei. A Ká que não falou. Bom dia, Danilo. Pô, tamo gravando cedo hoje. Fui eu que não falei. Fui a Ká que não falou. A gente também já tá chegando no final, quase. Ah, eu falei do Meteor. É, eu não vou ter... Você falou que não. Eu não vou ter a melhor. É muito difícil, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso, na verdade. A questão de parque aquático. Você se diverte muito em várias, em todas. É que assim, a gente já tentou fazer um levantamento de barques. Mas assim, se eu fosse escolher uma, acho que seria o Vortex. Vortex. Eu gosto muito do Vortex. É de diversão, acho que também. Eu não tenho a minha preferida. Eu tenho a que me assusta mais. Qual? Meteor. Meteor pra mim é o mais impressionante. Qual o parâmetro, né? Não, é o que assusta mais, gente. Não, eu tenho também, tipo, a que eu vou, mas eu fico com muito receio toda vez, que é as atrações com um tapetinho. Nunca fui. Não tenho coragem. Eu fico com receio de... Tipo, eu vou, mas com muito medo. Mano, eu adoro, cara. Tipo o Rally lá do Wetsky? Porque eu sempre... Isso. Porque eu sempre me machuco. Sempre me machuco. Cara, quando a gente foi no Termas... Depois que eu vi sua foto, que eu não fui no Rally. Não, aquela foto é perfeita. Aquela foto é perfeita. Eu acho que eu vou deixar na thumbnail. Parece um meme. Tipo, parece um meme. Porque parece que é montagem. Faz até sombra, porra. Eu já vi essa foto. Faz até sombra, cara. Gente, ele está fora do tubo água, tipo, sei lá, uns dois... Sei lá, um metro de... Fora do... Não, ali foi... Com as perninhas abertas. Fora do tubo água. Ali foi logo... Não, está parecendo uma rã. Uma rã. Boando. Jogaram um sapo na água lá e faz aquele jeito. Agora a pergunta que não quer galar. Gu. Oi. Sunga ou shortinho no parque aquático? Eu... Pro tubo água... Não, pro tubo água, sunga. Ah, olha só. Mas eu fico de short, geralmente. Não, tem que ficar no parque aquático inteiro. Não, eu fico, gente. Eu acho meio... Sei lá. Desnecessário. Cara, tem que fazer o bem. É que tem clubes que não aceitam short. Você tem que ser... Dani, é Dani não, a sua esposa? É Dani? Dianne. Dianne. Dianne, desculpa, tá? Mas tem que colocar pra jogo. Não, mas é que tem clubes que hoje... Não, acho que não sei hoje. Olha o que eu tô passando aqui, no surgimento. Tem clubes que não aceitam shorts. Sim, tem. Aí é só sunga. E isso é outra... Ah, é? Não sabia disso. Isso é outra trava. É real. Tem mudado... Ixi, o Danilo já não iria, hein? Tem mudado muito o cenário agora. É real. Eu não sei. É real. Você conhece? Porque antigamente, Sesc, passeio de escola, era sunga, era roupa de banho. Você não podia ficar de camiseta, você não podia ficar de bermuda. Esse cenário tem mudado muito agora nos parques aquáticos. Mas eu sou a favor disso, todo mundo de sunguinha. Sou a favor. Ui, essa frase fora de contexto. Não, nos parques aquáticos. Cara, uma coisa que eu percebi... Eu vou fazer os shorts disso. É... Não, não. É sério. Falando de... A gente teve uma... Quando a gente ainda estava lá no outro, lá, eu cheguei a zoar e fiz uma imagem de uma sunguinha com um nome. Aí todo mundo na época, que coisa besta, que coisa besta. Eu falei, mas seria um produto que ia vender, cara. Oxe, com certeza. Aí, eu, todas as fotos que tem em parque aquático, eu estava com aquele short do Corinthians lá. Um branquinho. Usei tanto que rasgou, cara. Não, eu fiz essa brincadeira com o Gustavo, mas é só para introduzir uma mensagem. Por mais que eu não frequente parque aquático. Vá, se sinta à vontade do jeito que você é. De camiseta, de bermuda, de... Coloca uma calça de taquetel. Coloca a calça de taquetel. Mas vá, se divirta. Se você gosta, se divirta. É, tem aquelas... Não se prenda a estereótipos. É, o pessoal tem muito, eu acho que receio. Tem as camisetas de com... Tem. Como chamam? Proteção. Segunda pele. Segunda pele. Eu acho que é super tranquilo. O pessoal fica meio com... Né? Se divirta, se divirta. Se sinta bem com você mesmo, se divirta da forma que você acha necessário. Quando a gente foi no... No encontro lá em 2015. Lá no Rewater Planet e tal. Pô, eu estava magrinho, cara. 85 quilos. Estava, ó... Aí depois fiquei mó... Pesando uma arroba, cara. Olha fora. Eu aqui fazendo toda uma mensagem, aí ele vai lá e ele vai lá e ele vai lá e ele vai lá. Hoje eu... Afogou. Não, mas ele continua indo. Eu continuo indo. Hoje eu já sou daquele que focou a minha bermudinha, minha camisa. Isso não se desmotivou aí no Parque de Aconte. Não te desmotivou aí no Parque de Aconte. Nada. Teve um dia que a gente estava no estenta... Ainda perde pastelzinho lá no Et. Quando lançou... Não, o Gustavo veio falar de constrangimento, né? É o que ele faz também. Meu, não. Agora falar em constrangimento... Quando a gente... Quando lançou o Meteoro, eu já estava tocando no Rupi Hari. E aí teve um dia lá que... Estava tocando no Esquenta. E no dia seguinte, eu estava no palco. Aí o Rodrigo lá, o Jean... Ele foi fazer aquela brincadeira do... Olha a onda lá. Cara feia. Barriguda. Aí ele falou, barrigudo não. Aí eu vi ontem, né? Aí ele falou, nossa, ficou meio estranha essa frase, né? Eu falei, tipo, viu aonde? Ele falando no microfone. A galera sem entender nada. Sabe? Ele falou, não, eu vi ontem. Tá ficando mais magrinho. Não tem nada a ver, caralho. Com o assunto. Ai, meu Deus do céu. É muita bobeira, cara. Mas enfim... Então é isso. É. Muitas novidades com certeza vão vir, né? Ah, mas peraí. Tem uma coisa na história dos parques aquáticos que a gente viveu que é impagável. O quê? Um dia a gente recebeu um convite para participar de um flash mob no Magic City, cara. Eu acho que lembra disso. Não, mas foi uma ação muito legal. Teve um clipe do Yuji. Meu Deus do céu. Como é que é? O Virado no Giraya lá, não era? É. Tô virado no Giraya, só você e eu. Tipo, alguma coisa assim. Hum, contime mais. A gente acabou levando mais de 100 pessoas lá no Magic City e teve a gravação do clipe. Então foi um dia de parque fechado. O Ricardo foi. Tem o Ricardo no vídeo. Cara, muito legal. Tem o Yuji dançando lá com os dançarinos dele. E era uma coisa assim. Largaram todo mundo na piscina de onda. Ele gravando o clipe. E aí falava, ó, vamos colocar a música de novo. Faz como se estivesse todo mundo brincando. E aí jogando água um no outro e tal. Aí falou, ó, agora vai de novo, mas vocês fazendo a coreografia, todo mundo junto. E a gente lá na piscina de onda, fazendo a coreografia. Eu vou atrás desse vídeo, gente. Cara, esse vídeo é antológico, cara. Como é que é o nome da música? Manda lá pra gente. Acho que é Virado no Giraya. Você tava, cara? Se você colocar... Não, a gente... Vamos colocar o link na descrição. Não, isso daí é assim. A gente acaba brincando. Foi uma coisa que o pessoal acaba falando. Ah, é muito micão. Mas o Magic City sempre ajudou bastante a gente. Acho que foi o primeiro parque, assim, que abriu realmente as portas pra gente, né? Foi, foi. O Paulo... Mandar um abraço pro Paulo. Queremos você aqui, hein, Paulo? Paulo Kenzo, lá do Magic City. Isso aí. Ele sempre acreditou na gente, desde que a gente começou essas coisas lá em 2013. Então, pô, super parceiro. Todos os outros também, né? O Alan, o pessoal do Termas da Mata, o pessoal do Termas dos Laranjais sempre também deu muito apoio. Podemos aproveitar o verão chegando pra fazer uma externa aí em Parque Aquático, mostrando bastidores, não sei, falando de segurança. A gente tá em negociação é que, assim, você acabou de dar um puta de um spoiler fodido. Acabou já com a graça do negócio aí, mas já... Eu estou descontando o último spoiler que ele deu. Você lembra, Caca? Ele deu spoiler também. Olha, já tem o link da música, hein? Cadê aí? Meu Deus! Olha, olha, pô... O vídeo, o cara é muito rápido. Eu tô focada. Virado na verdade. Não, não, não. Não, isso daqui é... Não, mostra agora, não. Eu acho que deveria colocar aqui na TV. Não! Não, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um link na descrição, porque foi uma coisa muito legal. Eu acho que, assim... Virado no Jiraya. Não, depois o pessoal vê. Depois o pessoal vê. Meu, vai estar na descrição aí, cara. Eu acho justo a gente finalizar com o vídeo aqui. Não, não. Não, você vê que coisa... O Flash Mob aqui, ó. Tá escrito Flash Mob e o de Itamacheiro no Magic City. 441 mil visualizações há oito anos atrás. Olha! Caramba, oito anos já. Meu, e a história a gente conta, parece que foi ontem. Tá vendo? Que legal. O Gabriel deve estar rachando o bico lá vendo o negócio, né? Não, não, não. Cara... Não, nós não falamos sobre um... Ah, isso envolve parque aquático, mas assim... Agora, quantos... Quais parques nós temos no Brasil aquáticos que tem evento de terror? Agora, nós temos o Etch, teve no Magic City também. Não, é, já teve no Magic City, teve o Bluebeach... E teve o Bluebeach... Ah, teve o Bluebeach. Aí, tem o ano passado, eu fui lá na estreia deles. Isso também que tá expandido, né? Começou no Etch, agora tá indo pros outros, né? E é legal que dá pra fazer uma pegada totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Usar o Rio Lento, como o Etch usa. O Magic City também acabou usando, se não me engano. Eu achei que não molhava, não? Tipo, nas noites macabras... Claro que molhava! Aí, na hora que eu vi, eu falei, meu, a galera dentro do Rio... Os personagens dentro do Rio Lento. Falei, meu, como assim? Eu fiquei com medo de afundar ali. Não, eu já falei isso, porque assim... Quem sentiu o Danilo que se lascou? Teve o problema que aí ele sentou na frente, no Etch, lá no Rio Lento. Ele sentou na frente, eu fui sentar atrás. E aí, o ator reconheceu ele. O filho da mãe abaixou muito o barco lá. Porra, mano, entrou água pra caramba, meu. Fiquei com água até aqui. Tava um frio da porra no dia. No primeiro ano que eu fui, eu também me molhei demais. Nossa, fiquei muito puta. Ah, mas esse ano... Esse ano era propenso mais molhar, porque o bote era tudo tematizado. Ele era bem pequenininho. Não, mas a ideia não é molhar. A ideia é não molhar. Então, na entrada... Eles vendem o evento pra não se molhar. Não, mas na entrada tá escrito que você pode se molhar, sim. É, se sim. Não, óbvio. Você tá no meio de um brinquedo, mas a ideia é não se molhar, porque você tá vestido de roupa normal. Oxe, tá... Mas é que o negócio da Karine, a gente tava no barquinho e o monstro veio pra cima do barco, assim, e aí a roupa deu aquela lambida, assim, na Karine. Deu uma onda nela. Ó, e teve uma edição de terror do Etch, que eu acho que foi o único que fez, o único evento de terror que conseguiu colocar esse estilo dentro foi no tabuleiro. Esqueci o nome. Foi em 2019. A Ouid, olha lá. É. Eles colocaram uma sala de escape dentro do evento deles. Era um short escape, né? Dez minutos. Mas que ficou sensacional. Tá vendo? Ah, meu, é... Tem essa tendência também. Uma das melhores salas que eu já vi também de terror foi no Etch. Também foi em 2019, que era uma sala cheia de manequim, tinha personagem lá, mas você não sabia o que era personagem, que era manequim, cheia de fumaça, com estrobo. Parque aquático, né? Cara, tinha o André, o André Pina, lembra? Sim. Ele falou que eles estavam montando um labirinto no Etch lá e... E aí, de madrugada, lá montando e tal, sentaram numa sala, tomando um refri, comendo alguma coisa. Aí falou que, do nada, uma parte do cenário mexeu. Eles falaram assim, cara, do jeito que a gente estava lá dentro, a gente saiu voando de lá. Mas ninguém ficou e nem voltou lá. E tem, talvez, a maior novidade dos últimos anos aí de evento de terror e horror, também veio de um parque aquático. Qual? O Etch, esse ano, com Halloween Camp, do visitante conseguiu mudar o final da história. Ah, é verdade, hein? Não, isso aí foi muito legal. Isso foi muito bem sacado. A Space teve um pensamento incrível de... Vocês têm dois estilos de encerramento. Vocês não vão saber qual é o elenco, né? Vocês vão saber qual é o encerramento, dependendo do público. Hum, que legal. E ele mudava de acordo com se o público conseguisse achar as mandalas. Então, imagina a interação, a experiência. De além de você estar ali, você vai sujeito a tomar sustos, a ter uma imersão de terror mesmo. Você tem que procurar coisas para você conseguir ver a história de uma forma diferente. Muito legal. Era o mal ou o bem ganhando, né? Eu só vi o mal ganhando, né? O bem eu nunca vi. Mas você saber que tem coisas... Coisas espalhadas num parque para você conseguir achar e mudar a história... É que nem, tipo, tem a bruxa lá que queimou em Apocalipse. Sacrificio. É. Sacrificio. Aí chega lá o cara e fala assim... E aí, queima a bruxa? E se a galera gritar, não! E aí não queima, não queima. Nossa, isso será muito foda. Ou então imagina, queima! E aí queima. Não, a bruxa era queimada todo dia. Não, toda vez. Não, então, mas imagina se pudesse, tipo assim... Sim, que interferir. Queima a bruxa? Se a galera gritasse, não! Mudava a história inteira a partir da lei. Aí muda a história. Ah, não, a gente... Mas mudar um evento todo de imagina, toda noite... Não, não todo, porra. Não, não todo, mas mudar algumas partes. Que nem no Edge, eles fizeram só a alteração do final. Não é. A história... O contexto do final mudava, entendeu? Você consegue dar uma... Dá pra fazer alguma coisa assim. E você ter... Por exemplo, você tá lá... É que isso é uma coisa... Você tem que achar as peças de alguma coisa, identificar... É um argue. Mas é que eu acho que isso daí já entra naquela questão de assim... Eu acho que o público comum não entendeu porra nenhuma disso. Entendeu? Não, nem entendia, tipo, o que que era mandala, ou então que a história mudava em algum... Poderia mudar. Era falar. Isso é bem complicado, é verdade. Não, tudo bem. É que o Everton é o Caxias da questão lúdica. É. Porque tem horas, assim, se você perguntar pra muita gente ali, era capaz da galera nem saber que, tipo, mudava, então que tinha mandala pra achar. A gente mesmo nunca achou nenhuma. Então, a gente não achou, mas teve dias que a história mudou. Sim. Porque foi visitante que foi lá e encontrou. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes, essa informação não chega, às vezes, por mais que seja falado, a galera não entende. Mas aí você concorda que aí a gente vai entrar num outro mérito de divulgação, de preparar o público, de inserir, fazer uma imersão dentro da história. A gente tava falando de parque aquático, a gente já foi pro lado do terror, né? Não, mas tá falando de terror em parque aquático. É, imagina você ter uma divulgação enorme, incrível, contando a história, contando um pouco da história e falar que você pode interferir nessa história. Mas só não divulgar uma, duas, três vezes. Você fazer uma divulgação pesada nisso pra você já inserir o público. Não é parque aquático, mas vou dar um exemplo. Alcatraz. O Hopi Hari passa o vídeo conhecendo o John Fertin ali no começo. Seria uma forma de você já introduzir a história e você explicar o que precisa ser encontrado pra você inserir o público dentro do rolê e se entendeu da experiência. Dá pra fazer? Dá. Aí que entra o ponto. A gente às vezes pega muito que o visitante, vamos chamar, eu não gosto do termo visitante comum, porque eu sou um visitante comum em qualquer lugar que eu vou também. Um visitante de forma geral às vezes não vai entender alguma coisa porque tá esperando susto. Será? A gente não tem certeza. As pessoas não tão mais se preocupando com a história? Desculpa, eu vi quarta-feira pessoas num Hopi Hari se preocupando com a história? Não, tudo bem. Falando que conseguiu entender no estaleiro que isso na saída, tá? Depois que viu o encerramento. Que conseguiu ver no estaleiro a briga entre os espíritos, quem defende o John e quem não defende, porque isso acontece. Nossa, gente. Não, sim. É que, ó, cara, tem gente que não entende o forasteiro. Tem gente que não sabe qual que é a história do forasteiro. A gente, ó, a gente tá se pegando. Não, mas a gente tá se pegando alguma coisa que as pessoas não querem entender. Mas será que essa é a realidade? Talvez não. Do quê? As pessoas começam a querer entender, a se enterrar. É uma fatia bem pequena. Mas é que a gente tá falando de... Eu acho. Tipo, do parque aquático. É que eu acho que seria interessante a gente falar um dia sobre enredo. Essas coisas. Porque eu acho que tem muita coisa que passa despercebida. Claro que tem. Entendeu? Tipo... Forasteiro é uma dancinha. Amor de sangue é os vampiros... Não começa... Não começa falando que forasteiro, amor de sangue não tem história. Que a gente vai arrumar treta. Gente, eles têm história. Se esse episódio acontecer, vai ser polêmico. Não, a questão é assim. Eles têm história. Mas é, até que ponto o cara que tá lá embaixo assistindo, ele entende. Eu concordo que, tipo... Ó, muita... Falando de parque aquático. Até um tempo atrás, eu concordo. Muita... Peraí. Muita história dos eventos das Noites Macabras. O pessoal falava assim. É muita enrolação na abertura. Tipo, fala-se demais. Porque fulano, blá, blá, blá. Tá parecendo um episódio Yu-Gi-Oh. Eu vou pegar essa carta e vou fazer tal coisa. Ok, com isso eu faço tal... Yu-Gi-Oh. Da onde que ele tira? É, não. É que é um... Bom, não sei. É, dragão azul. Mas o Yu-Gi-Oh é muito velho. Dragão branco, os olhos azuis. Dragão azul, os olhos brancos, sei lá. Você assistia aí, Yu-Gi-Oh? É, vai dragão branco dos olhos azuis, né? É, não. O cara fala, eu vou pegar essa carta porque eu vou fazer tal coisa. Eu vou... Não sei o que... Você fez explicado demais. E no final, pega essa porra e mata o cara. Era só isso. Entendeu? Mas aí você concorda que tem uma experiência de tentar explicar mais e reclama? Se é algo que explica de menos, reclama? Então, não faz nada. Cara, mas é que assim... Entra naquela coisa do público reclamar. Se você faz uma dancinha, porra, tem dancinha. Se você explica um negócio, porra, explica um negócio. Se você faz um bagulho meio lúdico, porra, tá lúdico demais. É, sempre... Enfim, ninguém nunca vai dar sozinhos. Ainda bem que eu não sou diretor artístico. Não, mas eu acho que vem mudando esse cenário. As pessoas tendem a querer entender um pouco mais. Vamos fazer um quiz. O próprio Halloween Camp. A gente poderia fazer isso. Vamos fazer um quiz in loco. Chegar lá, tipo, depois da abertura de Alcatraz, falar assim... Você entendeu? Vamos. Todo mundo que foi comigo, eu faço essa pergunta. E as pessoas entendem. Chegar lá e falar... E aí, quem é, John? Entendem. Qual o crime do John? Eu quero conhecer essas pessoas que você ama. Não, ó... Agora é uma coisa, né? Você explica. Qual é o crime do John? Eu descobri ainda. O crime que o John descobriu ainda. É que a gente, assim... O episódio tá chegando ao final, que o Gabriel já tá fazendo sinal lá pra gente parar. Então... É... A gente acabando falando de eventos de terror e o caramba. Mas é legal que, às vezes, tem gente que me para no parque e fala assim... Danilo, qual que é o crime do John? E eu falo assim... Não sei. Isso eu não descobri ainda. Eu não sei se tá... Mas será que em algum momento vai falar ou eles não vão... Mas eu ainda não descobri ainda. Eu não descobri qual é o crime dele. Eles deixam o chipunha aberto. Cara, mas é muito legal. Mas seria legal, tipo, no último dia. Porque a gente acaba falando uma coisa aqui e aí o pessoal fica pensando em casa. Entendeu? Não, mas o John cometeu um crime, sim. Isso é um fato. O John é criminoso. Agora, qual é o crime dele? Eu não descobri ainda. Não consegui descobrir. E olha que, toda vez que eu tô passando por todos os túneis, vendo o personagem de rua, vendo o pocket show, abertura e encerramento, ainda não consegui descobrir. Olha, é que nem... Teve bastante gente que perguntou e falou pra gente, assim... É... Acho que você tava... Pô, eu entrei no orfanato e não vi as marcas que vocês falaram na parede. Gente... Tá lá, hein? Eu mostrei. Eu mostrei pro Gustavo. Não, tá lá, mas aí é que tá. Mas eu acho que tem gente que tá apagando. Tem coisa que tá apagando, eu acho. Tem coisa que tá apagando, mas dá pra ver ainda. Eu já descobri... Todas as edições dos papéis, eu consegui pegar todas as edições que estão lá. E mostrei até pro Gustavo. Gente, se tem uma pessoa aqui que sabe de detalhes, que vê detalhes na vida, é esse aqui, ó. É por isso que eu falo. O Everton, ele é fora da caixinha. Nós passamos no orfanato, que é um dos túneis do evento, da Hora do Horror. Ele me mostrou em todos os desenhos, em todos os cenários. Meu, tipo, parava. Eu falei, meu, não é possível. Ó, isso aqui é da edição tal. E ele fez perguntas... Uma vez ele fez uma pergunta pra um ator e ele respondeu de acordo com a folha que tava no cenário. Eu falei, não é possível isso. Tipo... É por isso que eu falo, cara. O Everton... O Everton, ele é fora da caixinha. Ele fala assim, ah, eu entendi o amor de sangue, tal, tal, tal. Gente, eu só fui entender depois da vigésima vez que eu vi, entendeu? E ainda com ressalvas, né? Mas enfim, o episódio não é disso. A gente poderia fazer um episódio falando de enredos que as pessoas não pegaram. A gente teve a retrospectiva que a gente conta um pouco, mas aprofundar um pouco mais de eventos, não só de Hopi Hari, mas de West City, Play Center, porque tem muita gente que não consegue entender o enredo. E isso tá começando a mudar. Esse cenário está mudando agora. E tem muita enredo que você pega e fala assim, caramba, isso daria um filme sensacional. Daria. Tem. É, fica a dica. Isso aí. Ah, gente. A conversa foi muito boa. Às vezes o pessoal fala assim, a conversa se perde. Porque é uma conversa mesmo, não é uma entrevista. E aqui a gente é... Assim mesmo. Certo? Agradecer o Gustavo aí. Eu que agradeço o convite. Tô honrado de estar aqui. Almeida, Almeida. Tô honrado de estar aqui. Tô honrado. Apareça mais. Obrigado, gente. Licença de... Foi muito divertido esse bate-papo. Gostou? Foi legal? Tranquilo? Foi. Muito bom. Obrigado pelo convite. Foi. Eu falei assim, ô Gustavo, vamos lá participar lá e tal. Ele, eu só não vou fazer maquiagem. Eu falei, é outra pegada, tio. Eu falei, fica tranquilo, calma. Não, não, é porque eu não tô com as minhas coisas mesmo. Não, a gente demonstrava. E também não é o assunto, não é o episódio. Na próxima, eu não sabe. Tem nada que focar nos enredos e você volta, aí a gente conversa sobre. É, a gente vai fazer um. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Olha, ele vai parar de chorar agora. E agora temos que ir pra onde? Bora trabalhar, meu filho. Agradecer o Everton aí, mais uma vez. Voltei. Voltei polêmico, gente. Voltei. Não, acho que foi legal. A gente... A gente... É o que eu falo. A gente vem com uma ideia de falar de algumas coisas. E aí a conversa vai desenrolando. Aí na hora que você tá no carro indo embora, você fala assim, porra, eu não falei tal coisa. Puta, eu não falo de tal. É o problema de às vezes não ter roteira. Né? Certo, Karine? Certo. Obrigado aí. Obrigada, Danilo. Parceria de anos. Nossa, que romântica. Queremos festas de casamento. Já pensou? Vocês que lutem. Ó, a Débora tá me devendo algumas informações aí. É fogo. Mas sim, sim. Bom, agradecer quem ficou aí até agora. Deixa o like aí, comenta, compartilha. A câmera do meio agora, Gu. Não, a gente finaliza na câmera do meio. Eu não olhei nenhuma vez pra câmera do meio. Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Melhor episódio. O Gabriel faz o corte lá depois. Certo, gente, agradecer. Deixa aí o like, compartilha, comenta. Estamos nas plataformas de áudio. Tá tudo atualizado lá. Quem quiser escutar, escutar de novo e escutar de novo. Tem a experiência no YouTube de ver com o vídeo. E tem a experiência também lá na sua plataforma de áudio preferida. Isso aí. Certo, então a gente finaliza lá no meio. Galera, muito obrigado aí. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.